Tô pela rua e não tô te vendo Nem dou atenção por que ele é random Eu tava no Lex, então eu não lembro Peraí, tu vai logo e eu não tenho tempo Tô pela rua e não tô te vendo Nem dou atenção por que ele é random Eu tava no Lex, então eu não lembro Garota, vai logo e eu não tenho tempo Eu sei que ele tem medo do Bando Ele viu a cromada e saiu correndo Pulo na sua área, se eu te ver devendo Não quero falar, eu quero o meu dinheiro Ela tá chegando, eu vou trocar um ex Deco a rua, deixo ela na bebe Nem sigo a lei, é ela que me segue Ela disse que é fã e nem me conhece Ele tá assustado, esse mano se treme Ela tá excitada, meu nome é Lajene Tem muito P.O. dentro do B.M. Eu vou correr se eu ver os B.M. Ela só de plástico, isso é normal Agora sozinha, não me sinto mal Eu tropei um Zen pra ficar legal Ela me liga atrás do meu pau Tô pela rua e não tô te vendo Nem dou atenção por que ele é random Eu tava no Lex, então eu não lembro Garota, vai logo e eu não tenho tempo É, vai ver o brilho que eu tenho Na prato, não é só badia, logo pra minha casa Ela quer foder, não dá na bala Manos tão levando droga dentro do apalo Ela é uma diabla, ela veste prada Falam muita merda quando tá chapada A tatuela, nega, não ligo pra nada Eu não sabia, ela é só namorada Deixa o carro roubando, ele some Ela é ousada, ela me pediu um iPhone Ele caiu, esse mano não é super-herói Se quiser amar, sabe que eu tenho a fonte Eu não me escondo, nego, sempre tô na rua Eu levo ela, só vai de um açude Somos melhores, isso não é uma disputa Ela fala muito, sabe, eu nunca escuto O seu som eu deixo e não mudo Ele é quebrado, por isso ele tá puto Tendo de preto, mas eu não tô de luto Tô na sua área, cê não tá vendo o vulto Tô na sua área, cê não tá vendo o vulto Eu acelero o motor dessa Volvo Ela me liga quando ela quer de novo Ele quer problema, então eu não me envolvo Ela vê o brilho que eu tenho na prato Leva sua badia logo pra casa Ela quer foder, não dá de bala Manos tão levando droga dentro do apalo Ela uma diabla, ela veste prada Falam muito, é medo quando tá chapada A tatuela, nego, eu não ligo pra nada Eu não sabia, ela é sua namorada Eu não sabia, ela é sua namorada Ela falou que gosta quando eu vou fundo Pelei pra ela só sentar, não quero assuntos Sei que eles vão falar e não é disputa Nego, eu não vou parar até dominar o mundo Peguei essas pills, nego droopei tudo Ela pode até tentar, mas eu não me iludo Nego, eu não quero falar, hoje eu tô choco Ela falou que quer gravar até uns conteúdo Os seus mangos agem igual beat dress Mas eu tô acostumado Eu sei que ela é fã, ela me viu no show Pediu pra tirar foto e no camarão blow Pegue-se, cozenha, me sinto slow Seja o bando subir, yeah, we gon' e blow Seja o bando subir, yeah, we gon' e blow Seja o bando eu vou correr, a bag tá cheia de droga Buscando, aprendeu minha peça e eu comprei uma nova Eu não tenho tempo, eu vou fazer isso agora Mexer com o Bennett, buscava sua cova Eu tenho manos atrás de você Eu vou te encontrar e a gente vai ver Ele viu a glock e começou a correr O que que ele faz quando o marrom ele vê? Eu vou fazer essa coisa quando eu vou fundo Pedei pra ela pra sentar, eu não quero assunto Sei que eles vão falar e não é desculpa Nego, eu não vou parar até dominar o mundo Nas alturas como fosse Bruce Wayne Fude essa mina e foi mais de uma vez Nome dela juro que eu nem sei Disciplinado das ruas eu vivo além Sempre volto eu fodo ela bem Sempre volto é porque a grana eu tenho Cobras na volta eu sempre tô ligento Já sou melhor que se fodo o primeiro Ela não tira o olho do outro meu heart Esse que me ama e eu só digo fuck Ela estranha essa vatia de mãe Eu jogo Cesar no meu refrigerante Igual os Vingadores, quem que tá avante? Não me dá motivo pra eu tirar da estante Não me dá motivo se mantém distante Não me dá motivo, eu te jogo na blunt Não me dá motivo, eu te jogo na blunt Eu te jogo na blunt Ele fala muito e ainda me conhece Só tô preocupado em fazer essas wrecks Ele só fala, só fala na net A mina dele eu fodo a sete Se quiser bife eu ando com a meia Ele passa mal se fuma esse bet Só sabe meu nome, ela não me conhece Recozei a hoe, deixo ela na best Ela não me quer porque eu jogo a grana pro real Quer ser um de nós, mas juro que não vai dar No meu copo eu derramo essa cristalha Toma cuidado, o bando tá na sua área Eu não tenho inimigos, não Meus rivais já foram de caixão Todos meus manos tão numa missão É que nós só paramos no milhão Fazendo show, juntando com meus bros Negociei, isso é questão de tempo Negociei, eu tenho um mundo na minha mão Esse ex deixa um pouco lento Pela cidade eu vejo o seu rosto Eu sei que eles não chegam no pé Esses manos todos tão no bolso Ela acha que é minha mulher Eu tava olhando, eu não levo ela pra cima Eu não ligo se era sua mina Eu tô andando meio fora da linha A sua mina tá falando que é minha Eu não comando, eu sempre protegia Levo demônios, caso houver perigo Tá entrosando, cê não é amigo Eu tô levando o bando junto comigo Eu pego um novo arroz, um novo colar Ela perguntou se pode colar Eu mandei outra embora, ela já vai chegar Colecionando rosto, não vou me apegar Não quero amor, eu só quero dinheiro Desculpa arroz, eu não tenho tempo Ela já sabe o que eu tô fazendo Só pro dinheiro que eu tô correndo Ah, quando falou que me ama ela mentiu Dentro dessa BM, nego, eu tô a mil Meu nome ela é gêmea, eu sei que ela sentiu Esse nego é fraco, ele não tem espelho Pela cidade eu vejo o seu rosto Eu sei que eles não chegam no pé Esses manos todos tão no bolso Ela acha que é minha mulher Não Não Pela rua eu tô usando a money Minha vaidia tá de crummy hearts Ele somente, eu acho tão funny Ele faz fofoca e eu faço meu money Ela quer fuder por causa do nome Eu sei que ele é falso, eu acho infame Nego tem a sua rua aqui no meu funny É melhor tomar cuidado, eu sei onde se esconde Eu tava muito chapado, eu não lembro de ontem Eu não ligo pra vadias porque eu tenho um monte Derrubou nenhuma blanche, essa merda é gigante Eu não tenho paciência, eu sou um pouco arrogante Eu não sei quem essa mina não é minha amante No meu pescoço diamante É melhor ficar distante Eu levei essa vadia pra minha lanche Inevitável ela já virou meu lanche Na minha rua exala o cheiro de cash Quero dinheiro na conta Viajo amanhã, deixa a mala pronta Ele é quebrado, tá fumando ponta Ele é muito feio, vadias espanta Pela rua eu tô usando a money Minha vaidia tá de crummy hearts Ele somente, eu acho tão funny Ele faz fofoca e eu faço meu noine Ele faz fofoca e eu faço meu noine Garotas atumam, parecem atrizes Dentro desse copo eu derramo Trace Dentro desse Volvo eu levo sua beat Não confio nele, ele é um snitch Por isso que eu ando por aí com a Blick Ela que eu fudei na minha room Que eu nem pra casa fumar Baby, aqui tá tudo bom Se cê quiser pode ligar Observe em alguns anos os meus manos milionários Eles sempre tão falando, tão tentando e eu não caio Eles tão me procurando, investigando o estelho natal Por isso eu to luxando, eu to gastando meu salário Me conhecem como Demon Soldier Sempre com marrom, nunca to alone Eu fumo esse dry, eu me sinto longe Tem a sua ex aqui no meu forne Tô fumando maconha na rua Ela fala mas ela não é tua Na minha cama ontem ela tava nua Quando cê sai de casa ela me procura Tanto brilho é culpa do viver Segura minha calça com o meu BB No meu coração tenho cicatrizes Garotas atuam, parecem atrezes Parecem atrezes Eles vêm atrás querendo bife Negos juro eu odeio bitches Pago o preço da sua moto no meu Rick Os seus negos tão agindo igual bitches Boto a cara na rua, nós não se escondemos Ela quer me ver, só me diz aonde é Vou voar onde pode escolher Baby, eu trouxe o melhor só pra você Eu não sei se eu vou me entregar de novo Tirou meu cinto, ela acha que eu sou bobo Eu tô vivendo tudo aquilo de novo É que eu não quero decepções de novo Eu não sei se eu vou me entregar de novo Tirou meu cinto, ela acha que eu sou bobo Eu tô vivendo tudo aquilo de novo É que eu não quero decepções de novo É que eu não quero decepções de novo filha oummer É que eu não quero decepções de novo E aí, o Skipper Me afondo no ópio pra curar a dor Eu não sei o que ela sente, eu não sinto amor Olho pro passado onde nós errou Primeira vez que eu te vi, até o tempo parou E olha agora onde eu tô Tô na corrida, minha meta é um novo voo Ela sabe me machucou Tentos sentimentos, nem sei onde pô Hoje eu gasto tudo em designer Se ela me manda mensagem, eu não tô online Você viu no fly, a gente aqui na line Eu comando essa vadia, seu modelo a velha Eu lembro quando eu te vi no baile Te paguei um drink e você ligou mais tarde Mas eu não sei se aquilo era amor de verdade Mas eu não sei se aquilo era amor de verdade Eu não quero mais te ver, eu vou mudar de cidade Passando menos reais, não importa a minha idade Eles tão de olho em mim, eu não faço caridade Tenho que andar na linha, eu não quero tá atrás das grades Ela liga pra mim, mas eu não quero agora Você falou que me amava, então por que demora Ela tá querendo hoje que eu tô na melhora Eu tenho tempo, mas não se ignora Meu dinheiro vem e ela volta Cuidado, pode ter alguns falsos na sua roda Ele não tá no começo, então por que quer tá agora? Baby não chora, eu te vejo outra hora Alguns sentimentos eu joguei no carro Eu sempre lembro do passado quando eu tô sobrando Eu me sinto mal, mas eu nem tenho lágrimas Eu passo longe do amor, eu faço mágica Tem que entender que tudo é só fácil Não vou mais te ver, vou me mudar de cidade Faço dinheiro, renda, meus manos lucram com fralte O problema é ser intenso e ela não sente metade Um pouco, mas eu vou viver isso de novo Fazer com destino lá no topo Todos os meus manos com dinheiro no bolso Eu já perdi o controle, isso me deixa louco Mano no senso te será feio da đã Batcha Sporang Mano no senso te será feio da 139 Mano no senso te será feio da 139 Mano no senso te será faio da 139 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau